Olá pessoal, respondendo a pergunta aqui de um cliente que perguntou se dá pra ver a câmera IP pela televisão e dá pra ver sim, se a sua televisão for uma televisão Android, caso a sua televisão seja uma TV antiga ou mesmo das novas, porém não tem Android, você pode instalar um aparelho desse aqui que é o Box TV, tá? OTT TV Box 4V CPU, tem aqui algumas especificações dele é um aparelho quadradinho e faz a sua televisão virar uma Smart TV é com ele que eu vou baixar o aplicativo do mesmo jeito que eu uso no celular o link pra você aprender a configurar vai aparecer aqui pra você é só você baixar e instalar no seu Box TV que você vai configurar pra ver aí as imagens da câmera IP em tempo real eu tô aqui jogando um jogo Android, esse aqui é o Asphalt eu tô usando esse controle e é com esse controle também, com esse mouse e teclado que eu vou configurar a nossa TV Box eu também tô vendo a câmera IP em tempo real pelo celular e pelo computador agora a gente vai ver na TV e eu vou baixar e instalar pra você agora pra você ter uma noção, esse aqui é o celular que tá capturando as imagens da câmera IP tô dando um joinha aqui ó, tô aqui do lado, ok vamos baixar agora o aplicativo pra câmera IP vou entrar na Play Store aqui na Play Store você vai digitar P2P Cam HD se configura do mesmo jeito que no celular o vídeo tá aí o card pra você configurar pelo computador ou pelo celular é só clicar nesse card aí que você vai direto pro vídeo já baixei, vou abrir o aplicativo aqui com o aplicativo aberto, você vai clicar em mais isso aqui pra quem instala pelo celular é a mesma coisa vou procurar aqui o IP da câmera ele tá procurando aí na rede lembrando que o Box TV tá na mesma rede da câmera é só clicar no código dela colocar a senha dela aqui que eu digitei 12345 se você quiser tentar você também vai ter acesso à minha câmera aqui em tempo real porque o código dela não sei se dá pra focar aí mas se você conseguir ver o código você consegue ter acesso à minha câmera aqui ela já aparece online ali eu vou abrir aqui aí ó, câmera IP na TV, ok pra quem tinha perguntado fica aí o vídeo então muito obrigado pra você que assistiu o vídeo e valeu pessoal